Boa fama. Você precisa zelar pela sua boa fama a cada dia. Tem coisa na vida da gente que precisa de cultivo. A sua boa fama é uma das coisas que você não deve esquecer. O privilégio da ave fênix é poder renascer sempre, pois tudo envelhece. Até o mais brilhante dos homens, tudo se desgasta. Perder a reputação não é nada interessante. A fama é como a nódoa, uma vez impregnada, pode não sair mais. Todos devem ter e cultivar a boa fama, ou a sua fama. Principalmente as pessoas públicas. Lembre-se que aquilo que vemos todos os dias perde admiração. Por isso que você precisa surpreender sempre com boas ações que aumentam e reforçam sua boa fama. Toda pessoa inteligente que para do tempo, qualquer pessoa mediana pode vencê-lo com qualquer novidade, porque está sempre se renovando. Leve a sério tudo isso e renove-se a cada dia. Você pode começar hoje, renascendo no valor, no saber, na prudência, na sabedoria e na vida. O mesmo na visão de um novo mundo. Seja você uma novidade a cada dia para você e para o mundo? Quando você tem boa fama, todos esperam você, todos procuram você. Assim, você estará a serviço de todos. Quando você sabe que sua vida é importante pelo papel que exerce no mundo? Por tudo que você pode fazer para ajudar o seu semelhante, sua vida fica mais bela, tem um colorido especial. Eu chamo isso de felicidade, já que só se pode ser feliz fazendo alguém feliz. Cuide da sua fama. Eu chamo isso de felicidade, já que só se pode ser feliz.